O tempo esgotou, eu teria mais algumas coisas, mas em debate, fico à vontade, à disposição e agradeço a todos. Obrigado, deputado. Obrigado. Como é que está, só porque eu acho que é uma curiosidade geral e muita gente vai sair, já está começando a sair, o Santarém, como é que está Santarém? Santarém que está descendo o vertedouro, descendo o vertedouro com lama, formando uma erosão onde essa lama bate e desse ponto da lama, a base dela está formando assim uma área de instabilidade, como se pudesse vir depois criar uma vossoroca. Então, eles estão também fazendo o acesso para poder enrocar informação que eles vão colocar 500 mil metros cúbicos de rocha nessas estruturas. Muito bem. Vamos passar adiante, então, nosso próximo expositor, Carlos Nogueira da Costa Júnior, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. Até 10 minutos. Boa tarde. Deputado Sarnay Filho, autor aqui do requerimento para essa sessão, conjunta com mais três comissões. Então, cumprimento os deputados aqui presentes, já ouvi, sei que está tendo votação, mas é bom porque o tema é repetitivo em alguns aspectos, então dá para acompanhar um pouco aí, mas cumprimentar os diversos parlamentares aqui e a mesa. Conforme já foi colocado aqui, por todos os órgãos do governo federal, seja do Ministério da Integração, seja do Ministério do Meio Ambiente, seja do Ministério de Minas e Energia, na própria Casa Civil, o Ministério da Saúde, logo após o acidente que aconteceu na quinta-feira, mais ou menos às 16 horas, já estava quase noite, né, quando aconteceu, foi mobilizado e o governo trabalhou com os eixos, sabendo já do tamanho e a dimensão desse evento de tragédia, mobilizou os ministérios afetos a áreas, tanto os de fiscalização, como os de prevenção de vida humana e de infraestrutura, para que se deslocassem primeiramente ao local para tomar as primeiras decisões. Isso foi de imediato, no outro dia, todos os órgãos estavam praticamente presentes na região, no nosso caso, o DNPM, na mesma noite, deslocou geólogos, engenheiro, como foi dito aqui, tanto pelo José Carlos, que pelo Valter Arco Verde do DNPM, e a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, que já monitora, em parceria com a ANA, a rede hidrometeorológica do Rio Doce. Normalmente, em função das cheias que acontecem nesse rio, tem uma rede com várias estações ao longo desse rio, que é monitorado na prévia da estação chuvosa, em tempo real, 24 horas por dia, até o período de estiagem. Essa previsão, a rede iria começar a operar no dia 24, agora, de novembro, e imediatamente, nessa noite, nós acionamos para que a rede fosse acionada no próprio dia 6, porque a gente sabia, primeiro, a informação que nós tínhamos da velocidade, com que, na realidade, eram três ondas, não é uma onda de lama, porque são densidades diferentes, à medida, você tem uma primeira onda de uma descida, de uma diferença de topografia entre o primeiro distrito e Bento Rodrigo, e mais a parede da represa, você tem uma velocidade de lama compacta, depois, vai tendo os meandros dos rios, vai dividindo, e essa lama, ela vai, os pesados vão ficando, o material vai ficando, uma lama média, média e fina, como já o general aqui, Adriano, colocou, como é que está chegando já no Espírito Santo todas essas questões. Então, nós, imediatamente, por que isso? Porque essas estações, como o deputado do Espírito Santo, eu esqueci o nome dele, que foi, hein? O Ivaí, Ivaí, essa é uma previsão de salvar nós, a rede, ela não evita o acidente, mas ela faz, ela chega em tempo real e permite que a população, possivelmente afetada, nós fazemos isso em várias bacias, possam sair daquela região, que como uma enchente é momentânea, tem um tempo de duração, essas pessoas saiam dessa região e não haja perdas de vida ao longo dessa passagem dessa água. E isso foi monitorado e avisando a velocidade, nos primeiros dias a velocidade era tão intensa que a gente imaginava que demoraríamos dois, três dias para estar no Espírito Santo. O rio é muito meândrico, essa onda foi mudando e hoje a gente está, mais ou menos, me corrija aí o general, talvez com a velocidade de 800, 900 metros por hora. Já chegou a ser coisas muito maiores do que isso. Então, isso evitou pânicos, porque as pessoas estavam conscientes, preparou as prefeituras para o regime de emergências, se por acaso houvesse necessidade, na maioria das cidades houve. E aí, o governo dividiu esses eixos. Primeiro, a questão da preservação da vida humana. Eu estou falando da rede hidrometeorológica, porque o evento em si, no local de Bento Rodrigo, ele já tinha acontecido. Ali não tinha mais o que se fazer do ponto de vista de salvamento. As pessoas já tinham, quem saiu, saiu, quem estava ali não teve condição. E, infelizmente, e aí a defesa civil, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que o Ibama, outras pessoas, nós temos que, eu vi a apresentação do ministro Locke junto com o general, foi de uma rapidez, de uma dinâmica, talvez, a desejar em muitos países desenvolvidos, do ponto de vista de que não uma cidade houve o colapso no abastecimento de água, assim, forte. Nós estamos tendo um problema hídrico no Brasil inteiro, o Nordeste está vivendo uma seca tremenda, nós temos convivido com isso todo dia, mas a ação da defesa civil, eu acho que merece elogios, e ainda mais ontem com a reunião da presidenta, foi determinado que esse caráter de emergência continue até que se dissipe, deputado, todas as possibilidades de chuvas, que esse período começa a chover, de ter outros fatores que vão contribuir para que essa tragédia ainda se prolongue por algum tempo. Então, depois a questão dos danos ambientais, e aí eu vejo todo mundo criticar, criticar não, fazendo uma questão aqui do próprio deputado, que foi ministro do Reambiente, sobre a questão do limite das multas impostas. A multa, a gente ficava torcendo que a gente chegasse no calcanhar das multas do Ibama. As multas do DNPM, da fiscalização do DNPM, eu nem vou dizer porque elas são irrisórias. Elas são irrisórias, do ponto de vista... E aí, foi até melhorado um pouquinho agora em UFIR, mas mesmo assim continua irrisória. E aí, eu acho que nós temos aqui nessa casa uma discussão que está aí sobre o Código Mineral, que nós estamos há três anos aí batendo na mesma tecla, vai e volta. Eu acho que nós tínhamos propostas, nós propusemos no marco nosso, multas até 100 milhões, no caso, acompanhando mais ou menos o raciocínio. E a gente, eu acho que nós temos que debruçar sobre essas características e sobre essas nuances que nós podemos debater, porque eu acho que vai ter uma nova, um novo debate aí, um olhar, um novo olhar sobre essa discussão. e a gente tem que ter pé no chão para sentir, para refletir isso na lei. Eu concordo aqui com o prefeito de Mariana, eu sou geólogo de formação, eu trabalhei um ano e meio ali, há 6, 7 quilômetros, não me falo a memória, num local chamado Catasalto, Santa Rita Durão, ao lado... Não, e mais ainda para frente, a gente chama um distrito, a gente chama de Cata Preta, que é o negocinho na estrada. Então, eu conheço bem aquela região e sei da importância da atividade, não, como disse o prefeito aqui. Eu acho que, como bem disse aqui o Valta, que foi quebrado um paradigma, uma barragem que era considerada no meio mineral modelo, risco baixíssimo, e quebrou-se um... Nós temos agora, se essa era modelo, aconteceu um desastre, nós temos que repensar, inclusive, a mudança de leis, de parâmetros, de exigências, porque técnicos, então, nós temos que colocar. O governo federal, o presidente autorizou uma verba adicional para que o DNPM possa começar a contratar, isso é óbvio que é emergencial, mas vai ser um aprendizado depois desse acidente e ao longo desse... Quando durar essa questão emergencial, na fiscalização de outras, começando com a região de Ouro Preto e Mariana, que a gente chama de quadrilátero ferrifro, para quem não conhece, é uma província polimetálica, lá não só tem minério de ferro, tem outros bens minerais. Ampliar para o estado de Minas Gerais, que é o estado maior, o minerador, representa mais de 50% do PIB mineral brasileiro, e depois atingirmos os outros estados com outros tipos, que nós temos diversos tipos. Nós temos, em média, eu vou chutar mais ou menos assim, do ponto de vista, 80 bens minerais, dividido aí em umas 10, 15 cadeias, que vai desde minerais de baixo valor agregado, que o fundamento é o frete, e outros de baixo, de alto valor agregado, de baixa movimentação, como é uma mina de diamante, uma mina de subterrânea, de ouro. Então, você tem diversas cadeias minerais da construção, minerais agrominerais, os minerais industriais, e que nós temos que tratar de maneiras corretas, mas diferentes do ponto de vista da legislação. Tem que ter nuances para tudo isso. Nós temos que ter bom senso e capacidade de aprender com essa tragédia para que possamos ter uma legislação mais efetiva. Muito obrigado, doutor. Muito bem. Passamos agora ao senhor Ronaldo Alves Bento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana. Meta Base. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente Sarney Filho, a Câmara de Deputados, através dos deputados aqui presentes, ao meu companheiro de luta, Sérgio Alvarenga, que se posta ali, funcionário de 32 anos da mineração Samarco, e aos demais presentes. Na realidade, para estar aqui hoje falando um pouco dessa ocorrência que foi lamentável, que foi algo catastrófico dentro da nossa região, dentro da nossa primagem de Minas Mariana, dentro do nosso estado de Minas, no Brasil e no mundo. Nós temos uma visão por estar ali diretamente linkado dentro da área, dentro da produção. A gente conhece perfeitamente quais que são os álibis que a empresa toda a vida se utilizou. E nós não vamos economizar em momento algum em todos os sites que podemos dar parcela de contribuição de eximir a empresa. Sabemos, como foi dito aqui pela procuradora, isso é mais presente aqui, que a responsabilidade é da Samarco. Isso aí ninguém vai se furtar de deixar, claro, essa responsabilidade culposa por falta de negligência, por falta de tudo aquilo que linka a culpabilidade. E nós, como representantes de uma categoria, representantes da atividade FIM, lá da primagem de Minas, nós representamos hoje 3 mil trabalhadores, propriamente dito, dentro da Samarco, onde quase 2 mil trabalhadores estão da Samarco, diretamente falando. Temos lá dentro da região, dentro da Germano, quase 7 mil trabalhadores. Então, divide-se por blocos a representatividade por não ser atividade FIM, o que concerne a nossa legislação, a nossa Carta Maior, a nossa CLT. Diante disso, tínhamos e temos, e toda a vida tivemos, uma preocupação muito grande com essas barragens. Não pelo fato, simplesmente, do setor sindical, mas um setor, propriamente dito, executivo, legislativo, que toda a vida foi clamor da sociedade que poderia, a qualquer momento, vir a romper essas barragens e acontecer o que aconteceu. E não se furtando, não deixando também de se expelir aqui, é que nós temos certeza que há mais responsabilização. Que o próprio Ministério Público do Estado, da Primaz, notificou a Samarco em 2012, em 2014, em 2013, perdão, 2008, 2014, onde a Samarco, daquela época, daquela notificação, foi dito que estava dentro de um ângulo de tranquilidade, mas que teria que realizar alguns reparos na barragem, o que estava acontecendo. E estava liberado a exploração até 2016, que era esse prazo final. E aconteceu. E não deixando se furtar, e não deixando daqui constar, que quando se diz, a preocupação com pecúnia, com valores econômicos de punibilidade, nós esquecemos que tivemos uma catástrofe próxima a 50 quilômetros de Mariana, na cidade de Itabirido, Itabirido, com rompimento de barragens, onde vidas foram ceifadas e continuaram da mesma forma, deixando à exposição pessoas que, de uma certa forma, vão buscar o seu sustento, sem saber se vão conseguir sair de dentro da mineração. E nós, como representantes da categoria, nunca nos furtamos de fiscalizar. Mas quem é um sindicato? Um sindicato de representação de uma cidade de 58 mil habitantes, diante da glimensura de poder que existe a Samarco, a Vale e demais minerações. por isso, nós, representantes dessa categoria, queremos a todo custo a responsabilização da Samarco e de mais órgãos que se quer, que é dar o CIRNET, deixando que vidas ficassem expostas e foram ceifadas trabalhadores, pessoas próximas de distritos que tiveram seus entes perdidos. Então, nós temos sim, como a procuradora aqui mesmo, bem se explanou, as responsabilizações ambiental, criminal e civil. Mas essas responsabilizações não vão retornar o seio das suas famílias, os seus entes que foram perdidos. Temos que ter um plano de ação, temos que ter um choque de gestão em cima dessas quase 700 barragens que nós temos dentro da nossa primagem, dentro do nosso estado de Minas Gerais. Para que não venha a acontecer, como aconteceu em Itabirito, aconteceu em Mariana e venha a acontecer, como bem esplanou aqui o nosso companheiro Carlos, quase 700 barragens no estado de Minas Gerais, esse déficit de fiscalização e nós sendo conivente com essa irresponsabilidade. Então, nós, aqui, clamamos nessa tarde que seja feito um plano de ação para nos ajudar, para nos auxiliar, de dar condições para que os nossos trabalhadores, para que os nossos representados saiam de casa para buscar o seu pão de cada dia e voltem sadio. Porque na nossa casa, nós temos como missão, como valor primordial, o direito à vida em primeiro lugar. E nós estamos observando que isso, para as grandes empresas que pregam, o mesmo dizer, se torna simplesmente falácia. Então, temos que atuar forte, porque hoje nós temos muita preocupação, porque a Santarém, que ela não rompeu, ela oferece grandes riscos. Isso é que foi a conversa dos representantes da mineração, dos representantes da Samar, para com o sindicato. Existe, sim, existe, eminente perigo e rompimento dessa barragem. E se caso venha a romper, mais vidas serão ceifadas. Porque distritos esses que foram desmobilizados, existe pessoas que lá se encontram. Na cidade de Barra Longa, que não foi desmobilizado, o distrito de Mariana, como Bento Rodrigues, como, enfim, um elenco de distritos. Então, temos que nos preocupar, preocupar, sim, com um plano de ação, para que nós conseguimos, de uma certa forma, enclausular e sanar esse problema. Quero aqui ir finalizando, agradecendo a oportunidade ao representante, ao presidente da mesa, o Sarney Filho, e os demais presentes, por essa oportunidade de estar aqui contribuindo com essa grande catástrofe que assolou o nosso município e o nosso país. Meu muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito bem. Bem, nós vamos ainda ouvir o Luiz Henrique Chicacho, que é o representante do movimento dos atingidos por barragem, mas, antes, o Walter pediu para dar um fecho, para lá, menos de um minuto aí, para dar um fecho o Walter Arco Verde. Eu faltei informar, tendo visto acabar o tempo, que eu comuniquei o secretário nacional de proteção e defesa civil e o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, como reza a nossa legislação, o iminente risco das estruturas remanescentes de Santarém, Sela, Selinha e Tulipa. Então, a empresa está monitorando os fatores de segurança e o avanço das medidas emergenciais, mas, está obrigada a estruturar um sistema de alarme, um sistema de preventivo. Então, isso eu comuniquei como reza a legislação hoje ao secretário nacional de proteção e defesa civil, iminente risco de ruptura. É isso que faltou informar. O iminente risco de ruptura? É, nós temos que trabalhar preventivamente, deputado. Tá, muito bem. Vamos ouvir agora o representante do Comitê Brasileiro de Barragens, o senhor Carlos Henrique Medeiros. Até 10 minutos. Boa tarde a todos. Aqui eu estou representando o presidente do CBDB Brasil Pedro Machado. Eu sou o diretor técnico do CBDB e também representante da Comissão de Segurança de Barragens do CBDB Brasileira e no board do Internacional do ICOID. O CBDB é uma sociedade civil, nesse fim, lucrativo, e o nosso papel sempre foi lidar com a informação, com o conhecimento, com os nossos membros. Nós temos 1.500 barrageiros no Brasil inteiro, são profissionais todos eles de atividade intensa. E dentre as atividades principais do CBDB, eu destacaria aqui, seria a promoção de discussões técnicas na engenharia de barragem, evidentemente, e buscando intercâmbio de conhecimento. Bem, principalmente nesses acidentes. O CBDB sempre teve uma atuação para trazer para a sociedade, a comunidade técnica, a discussão de grandes acidentes. Tivemos uma participação de discussão de acidentes dentro de quando começou com o Cataguase, 2003, depois daquelas barragens do Rio Pomba, Mirair, depois veio o Camará, depois veio o PCH Apertadinho, o Espora, depois veio o Algodô em Júnior 2009, então, história de acidente muito grande. E ao longo desse processo, porque o CBDB, nós estamos aqui sentados, nós temos, tivemos uma participação muito grande na elaboração da Lei de Segurandos de Barragem. Começou com o PL 1181, acho que 1181, esqueci assim o nome, depois foi o PLC 168, acompanhando a tramitação na Câmara de Deputados e no Senado, e depois, quando ela foi sancionada, em 2010, em setembro, pelo presidente Lula. Bem, a Lei de Segurandos de Barragem, em toda a sua estrutura, tem também a participação do CBDB e as suas resoluções. tivemos presente no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e também, junto com a Ana, em algumas discussões, para criar essa cabança legal que nós temos hoje no Brasil. É uma estrutura, é cinco anos, países desenvolvidos, tem mais de 30 anos de legislação e ainda enfrentam problemas sérios. Nós temos, temos países com, de renome internacional, uma estrutura muito mais, muito mais sofisticada que a nossa e também experimentaram acidentes. Um acidente que marcou muita engenharia foi um acidente de Tito, nos Estados Unidos, em 1974, 76, na verdade, onde a barragem foi construída para os melhores engenheiros, tudo de bom, tudo que era de topo de linha e a barragem rompeu no primeiro enchimento. Foi uma lição, Tito. depois tem um acidente muito semelhante no mecanismo à de Estava, na Itália, em 1985, onde morreram, de rejeito, morreram 286 pessoas. Ou seja, é acidente de barragem, porque barragem é uma estrutura complexa, multidisciplinar, interdisciplinar, e o risco em barragem nunca é zero. Ele está sempre previsto. tanto assim que a nossa lei de segurança, ela avançou no momento que colocou como instrumento a gestão do risco. A gestão do risco, elemento incorporado na lei de segurança. Bem, o Comitê de Segurança de Barragem, o CBDB, não desculpe, o Comitê de Barragem de Barragem, temos comissões técnicas, inclusive em várias áreas, nesse momento, coloco essas comissões técnicas à disposição dessa comissão de trabalho aqui. Temos comissão de meio ambiente, comissão de barragem de rejeito, tem comissão de segurança, várias comissões técnicas poderiam, inclusive, estar colaborando. E, no caso de Mariana, eu tive a oportunidade, eu, particularmente, de ser convidado pela equipe do DNPN, estive no local com a equipe do DNPN, e na oportunidade, eu levei comigo um outro colega do CBDB, diretor de comunicações, Ricardo Aguiar, porque, nesse acidente, a diretoria do CBDB tomou a iniciativa de pegar as informações na fonte para poder divulgar essas informações para os seus associados, porque estava havendo muita, muita especulação. Especulação até de localização, repimento, rompeu, não rompeu, corrompeu. Então, o CBDB procurou criar uma base de informação e elaborou um documento que está no seu site, tipo, um esclarecimento à sociedade e à comunidade técnica sobre o que é que é a barragem de rejeito, quais seriam as casas, feito um trabalho nesse sentido. bem, nessa linha, nós também estamos organizando na semana que vem uma discussão sobre, é um simpósio relevante lá em Porto Alegre sobre simpósio de segurão de barragem e riscos associados, onde, evidentemente, vai estar em tona, no topo da discussão, os acidentes, evidentemente, convidamos todos os atores envolvidos. O CBDB não interessa apontar culpados, o CBDB interessa apontar quais são as causas e tirar lições disso aí. E, por conta disso, publicar. Nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande. Temos acidentes que nós não sabemos ainda a conclusão definitiva dos acidentes. Se vocês me perguntarem se eu sei a causa do acidente de Camará, eu vou dizer que não sei. Se me perguntarem se eu sei a causa de acidente da Bahia de Santa Helena, que eu sou da Bahia, concretamente, eu não sei. E isso tem que ser colocado público e a lei, inclusive, ela coloca um item de transparência. Então, o artigo 17 da lei que fala que ele não precisa nem de resolução, que é muito forte de lá. O empreendedor cabe providência de custos necessários para garantir a segurança da barragem. Isso é muito forte, esse item, e tem no final onde, no caso de omissão, ele pode ser cobrado dos prejuízos. Então, acabou-se legal porque eu estou falando isso. Existem críticas, claro que é crítica, e a lei é um aprendizado. Bem, avançando aqui, nesse compromisso nosso com a discussão, nós falamos que vamos ter e sempre estamos presentes. Tivemos ontem no Estudo de Engenharia no Rio de Janeiro uma discussão grande sobre a S&P Barragem com destaque para o documentário de Mariana, foi encabeçado pelo professor Francis Boulgancian lá do Estudo de Engenharia, e vamos ter um outro evento dia 10. E a constatação maior que nós temos uma lei muito, muito rigorosa com defeito, é uma lei nota 7, não é nota 10, eu sou professor, eu aprovo com 6, o aluno passa com 6, não precisa passar com 10, entendeu? E esses ajustes vão acontecer por conta dessas lições, que tinha PAI, não tinha PAI, funcionou, não funcionou, por quê? Tinha PSB, ou não tinha Próxima de Engenharia, tinha inspeção, não tinha, o que é que não funcionou? Só que a realidade é que nós precisamos capacitar pessoas, estruturar órgãos envolvidos nessa ação de fiscalização. Isso é um gargalo. Eu tomei alguns números aqui agora, eu peguei os colegas da ADN, tem 60 anos de barragem, deve ter uma equipe aí de talvez 5, 6 profissionais, os colegas da ANEL tem mais de mil empreendimentos, deve ter uma equipe de 25 especialistas que só mobiliza equipes de dupla, então são 10, então realmente nós temos um desafio muito grande e aqui fica, por conta, bem, finalizando aqui, um ponto que eu ia colocar e sair feliz daqui, que a procuradora Sandra, esse decreto, anteontem eu tomei conhecimento do decreto, tomamos um susto, nós tivemos envolvidos com esse processo de construção dessa legislação, isso é uma, cria uma, quer dizer, como se fosse uma fragilidade, todo acabou-se de exigência e felizmente foi colocado com clareza, então não compete aqui, o CBDB me pediu até para colocar a ciência para os senhores para trabalhar nesse decreto, poderia atrapalhar. Bem, agradeço a oportunidade e o CBDB se coloca à disposição para qualquer momento, o evento nosso vai ocorrer na próxima semana lá em Porto Alegre, que alguém quiser da comissão participar desse evento, dar algum depoimento, estão convidados. Muito obrigado, bem, eu quero dizer, quero mais uma vez perguntar se o Luiz Henrique Chicacho está presente, ele é o representante do Movimento dos Atingidos por Barragem e confirmou a presença dele aqui, mas desde ainda agora estamos tentando, já que ele não está, vamos passar agora a lista dos deputados. Antes, porém, eu gostaria de falar para todos os presentes que se algum dos presentes, não sendo parlamentar, os parlamentares vão ter voz e vão ter direito, vão ter a oportunidade através do seu pronunciamento, fazer as suas questões, mas se tiver alguém aqui que tem alguma dúvida, mandar por escrito para a mesa o nome, o cargo que ocupa, se é estudante, se é de ONG, e a pergunta, e a quem é dirigida a pergunta, tá? Então, enquanto os deputados estão falando, aqueles que tiveram interesse em algum esclarecimento, podem mandar. Eu já recebi aqui uma pergunta do estudante de Engenharia Ambiental, Vigo Rodrigues, Igor Rodrigues Gonçalves, e também do estudante de especialização penal, Renato Silva Araújo. O Renato fez uma pergunta que é, que diz respeito à procuradora Sandra Curro, e ela não está aqui. Então, Renato, daqui a pouco, quando os deputados estiverem falando, vem aqui na mesa, que a gente pega o e-mail e eu vou pedir para ela responder por e-mail para você a sua questão. Então, vamos passar agora a lista dos deputados inscritos, é uma lista ampla, mas não sei se estão todos aqui. O primeiro é o deputado Lelo Coimbra. Presidente Sarney, alguns comentários. O primeiro, nós ainda, parabéns pela mesa, a mesa vem composta, informações não faltam, além das que estão na imprensa. O primeiro momento dessa discussão está no campo da solidariedade. O relato da moça que veio à tela lá de Mariana mostra isso, a questão da sobrevivência, a questão da vida das pessoas, a questão de como o que resta do dia a dia das pessoas para que elas possam ser tratadas, a questão do prefeito de Mariana, até brinquei com ele que ele pediu ajuda ao PPS, eu ofereci ajuda de todos os partidos a ele, ele disse que quando voltasse ele ia pedir a todos, mas ele tinha esquecido, mas foi mais uma brincadeira que eu fiz com ele, ele está sofrendo de um sofrimento importante, gerir, já está difícil no município gerir uma condição dessa, é absolutamente dificílimo. Mas então, tem esse campo que nós já estamos vivendo ele no Espírito Santo, o fato de Valadares nos permitiu nos prepararmos em Baixo Guandu, Colatina e Linhares, o foleto aqui é de Colatina, faz parte da comissão, o sede Vidigal da Serra está aqui presente, mas nós conseguimos minimizar esse primeiro momento no Estado. Aí nós começamos a entrar nos debates das responsabilidades, nós começamos a entrar nos debates do que está por vir, no debate dos danos permanentes, não permanentes, no debate se a empresa vai continuar ou não, o município por exemplo de Anchieta, ele cai a metade, ele sofre o mesmo dano que o município de Mariana sofre nesse momento, é o segundo ou terceiro município mais rico do Espírito Santo e que se torna vai a lona nesse momento com o fechamento dessa marca de mineração lá no seu município, está certo? Naquele município. Surgem essas questões, então eu entro no primeiro campo da solidariedade, o segundo campo que eu entro é a questão da relação de responsabilidades e aí ela envolve, Sarney, ela envolve, nós estamos falando muito das empresas, tanto da empresa Samarco, que é a empresa mãe, mas como também as suas duas controladoras, que é a Vale e a BHP, a BHP, está certo? como é que nós vamos tratar isso no limite do rigor da lei e como que nós ampliamos os procedimentos legais para que ela possa, para que a gente possa superar os nossos limites legais para tratar desse tipo de dano. Mas há uma questão que as matérias trazem e trazem relatórios de 2013, as matérias trazem uma certa leniência da fiscalização pública. Eu sei, porque eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. O ato fiscal é um ato complicado. Quando você não toma uma... Quando você identifica um problema e não o acompanha, não toma a decisão, se não acontece nada, menos mal, mas se acontece, aquilo desce sobre a sua cabeça que nem um teto livre. Foi o que aconteceu. Então, você tem uma certa leniência no lidar com o ato fiscal de laudos que em 2013 apontavam problema. E você tem aí uma iminência, que aí é grau iminente de risco, uma iminência envolvendo, hoje a empresa assume nos jornais locais, uma iminência em relação à germana. Está certo? Então, essa é uma questão importante. Então, esse é o segundo item. O terceiro item que eu queria observar, presidente, é a questão do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nós temos no Fundo Nacional do Meio Ambiente para onde vão as multas? Nós temos hoje 30 bilhões a informação que eu tenho, se não estiver enganado, destocado. Tirar esse dinheiro dali é um suplício. Nós precisamos entrar nesse dinheiro para cuidar destas coisas ou para somar no cuidado dessas coisas, independente da abordagem que as empresas têm que ter quanto às suas responsabilidades. e esse é um tema que eu queria que nós pudéssemos tratar. O terceiro, o quarto tema é a questão do emprego e renda que fica em aberto sobre essa questão. E, por fim, o tema do decreto. O decreto me preocupou muito quando eu vi. Eu conversava com o Carlos aqui, o Roberto Freire fez uma provocação colocada ali. Eu acho que esse decreto cria uma uma guarda, abre uma guarda que eu acho que precisa ser avaliada se juridicamente essa guarda ficou tão aberta porque ela pode ter repercussão em outros campos que não o desejo do campo do FGTS, cujo impacto pode ser menor do que o desejado, mas cujo dano em outros campos cívico e criminal podem ser muito superiores e muito danosos vis-a-vis do desejo de resolver a questão do FGTS. Então, essas são questões relevantes que eu gostaria de que nós pudéssemos tratar a tempo e a hora e pudéssemos estar aí debatendo tanto no âmbito da comissão de legislação participativa e especialmente no campo da comissão externa que está constituída com quatro capixabas presentes e com todo o nosso grupo de parlamentares sobre a sua presidência. Sanei. Obrigado, deputado Lela. Eu queria pedir aos deputados que fossem mais breves possível porque nós temos aqui mais de 19 inscritos e aqui presentes nós temos 10 mais ou menos presentes. Então, deputado Watson e logo depois deputado Adelmo Carneiro que é um dos autores do requerimento também na sua comissão. Adelmo é da comissão. Presidente, queria parabenizar por essa iniciativa saudar também todos os membros aqui da mesa e dizer que nosso primeiro pronunciamento aqui é, como diz o deputado Lela é de solidariedade as famílias a cidade Mariana e o conjunto das cidades que são vítimas dessa tragédia. Mas queria, presidente, dizer que ao meu ver nós temos três aspectos importantes a analisar aqui nessa audiência. O primeiro aspecto é o aspecto das ações emergenciais que foram muito importantes tomadas pelo governo federal, pelo governo do estado, pelos bombeiros, pela polícia militar, enfim, por todos aqueles que logo no início se somaram, se desdobraram para que pudesse se evitar vítimas, mais vítimas fatais e eu acho que esse trabalho é um trabalho que precisa ser reconhecido. Nós tivemos essa semana a comissão externa na cidade de Governador Valadares, nós reunimos lá com a polícia militar, com os bombeiros e eu queria registrar que essas ações emergenciais são ações importantes e que aqui nós registramos a importância delas. O segundo, presidente, é que nos chama atenção, é que nós precisamos tomar bastante, ter uma compreensão de que o Brasil não pode ter uma visão tupiniquim sobre esse caso. Nós estamos falando da PHB que é a maior empresa de mineração do mundo e é inadmissível os dados que nós temos assistido pela imprensa sobre possíveis multas e comprometimento dessa empresa com os danos ambientais causados no Estado de Minas Gerais e no Estado do Espírito Santo. Queria dizer que aqui no cabe a nós definir já um valor desses impactos, seria uma visão voluntarista. É preciso que se façam estudos desses impactos ambientais, impactos no patrimônio público, no patrimônio privado, impacto para as famílias. Agora, presidente, eu queria aqui chamar atenção está aqui hoje matéria do Jornal Globo para quem quiser ver. Matéria do Jornal Globo que diz, por exemplo, da notícia do acidente no Golfo do México, que Vossa Excelência por vezes já se pronunciou sobre isso, onde representou um total de mais de 99 bilhões. 99 bilhões. Ora, por que que no Brasil nós estamos falando da maior mineradora do mundo, nós vamos nos conter com a multa aplicada pelo Ibama e claro, o Ibama tem o seu limitador, fruto de uma lei aprovada em 98, cujo limite de aplicação de multa é 50 milhões. Ele fez o papel dele, aliás, nós precisamos aproveitar esse momento para rever também aspectos dessa lei, no sentido de torná-la mais rígida e ter mais punição. agora nós precisamos ter um estudo profundo para que não se caia no esquecimento dessas vítimas após o acompanhamento da grande mídia e não tenha um valor suficiente que possa recuperar o meio ambiente, que possa resguardar o prejuízo dessas famílias. E mais, senhor presidente, também essa matéria hoje do Jornal Globo diz para nós o acidente na época em Rio Pombo e Miraí na ocasião foi aplicada uma multa de 80 milhões de reais e uma multa que depois passou para a empresa objetivamente a 15 milhões de reais financiada em 60 vezes. Esse foi o acidente em 2007 Rio Pombo e Cataguases. Nós não podemos admitir isso e que isso se cai no esquecimento porque se aplica uma multa e depois essas empresas vão negociar e tantas vezes vai cair no esquecimento e não vai ser pago. E terceiro e para concluir, presidente, faço um apelo da Vossa Excelência pela autoridade política que tem para tratar esse tema na casa. Nós precisamos começar do zero o debate sobre o Código da Mineração. Não há, ao meu ver, legitimidade para que se continue a discussão como está nesse Código. Esse Código da Mineração tem que levar em conta que a mineração é fundamental para o Brasil e nós queremos a mineração porque nos traz crescimento econômico. Agora, uma mineração tem que levar em conta um royalty sobre o faturamento bruto dessas empresas de no mínimo 4%, tem que se levar em conta o limitador do volume cúbico dessas barragens porque nem em todo lugar se pode explorar o minério a seco. Então, nós temos que limitar essas barragens. Nós temos que ter seguro, e eu propus aqui nessa casa, e tal requerimento de urgência para ser votado para que a gente force essas empresas, obrigue as empresas a contratarem seguros para os danos ambientais, para os danos ao patrimônio público e para os danos às pessoas, às vítimas, às famílias. De modo, senhor presidente, que eu acho que diante dessa tragédia nós nos solidarizamos com as vítimas, nos solidarizamos com as cidades, mas também essa comissão externa, a Câmara dos Deputados tem uma grande responsabilidade. Nós podemos, infelizmente, no Brasil, é assim, precisam acontecer grandes tragédias para que a gente tome grandes medidas, mas essa casa pode tomar uma grande medida, que é construir uma legislação moderna, rígida, que estimule a atividade mineral, mas que, sobretudo, salvaguarde os interesses da nossa população, os interesses do meio ambiente, os interesses da nossa gente. Parabéns a vossa excelência por essa iniciativa, as comissões envolvidas e parabéns a todos os expositores que tiveram a coragem de vir fazer esse debate, ao contrário da Samarco, que foi convidada, mas não veio, eu deixo aqui o nosso repúdio pela ausência dessa que é a principal responsável por essa tragédia ambiental que está recebendo a todo o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, eu já tinha registrado também no começo o nosso repúdio. Bem, vamos passar a palavra agora ao senhor Adelmo Carneiro Leão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fui um dos autores de requerimento que trouxe aqui a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. eu espero que o trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle não encerre nesta atividade apenas, certamente nós vamos ter muitas outras audiências, debates e nós temos a obrigação da condição de quem fiscaliza e quem controla também as ações do Estado chamar a que a Samarco seja por convite, se não vier, por convocação quando se for necessário. o Ministério Público Federal, os órgãos de controle do Estado de Minas Gerais para que juntos nós possamos encontrar as melhores soluções em função desse desastre que começou lá em Bento Rodrigues mas não está terminado e não está acabado apesar de já constituir alguns dias. é um desastre que continua que continua matando que continua comprometendo o ambiente e que tem que servir para nós todos como uma grande lição um ensinamento do contrário não vale apenas a multa não vale apenas a correção tem que ser motivo de estudo de análises profundas então eu quero primeiro aliar a essa consideração aqui do 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 Wadson de que é necessário nós revermos ou nós analisarmos mais aprofundadamente e a partir do começo a questão do marco regulatório da mineração não é possível que seja apenas uma prerrogativa de poucos deputados ou de poucos setores ou de apenas dos estados onde se faz a mineração essa é uma questão nacional e que precisa ser tratada assim eu quero tratar também de que levantar essa consideração e trazer mais à tona essa fala que eu acho que de todas a mais consistente da Rosilene Gonçalves da Silva que lá viveu os momentos de dramaticidade de sofrimento de inquietação em função de um desastre que poderia ter sido amenizado diminuído se houvesse maior responsabilidade mesmo não tendo o plano de proteção e de defesa mas quando ela diz lá na sua fala que duas horas antes as duas horas começou a ruptura da barragem e só duas horas depois é que houve o rompimento definitivo da barragem se houvesse iniciativas de informação de cuidado certamente nenhuma vida nós seríamos perdido e vida não se paga com multa com qualquer recurso esse é um desastre que tem responsabilidade criminosa pela forma em que ele aconteceu há um crime há um crime há dolo há incompetência há diversos fatores e a multa não é o elemento financeiro para cobrir esse crime a multa é pelo crime em si agora as questões os prejuízos provocados pelo desastre eles tem que ser ressarcidos pela empresa se hoje o governo do estado o governo federal os órgãos ambientais estão tomando medidas para poder amenizar e para poder socorrer a população os custos desta medida certamente devem ser acrescidos da multa a multa é pela é pela falta de compromisso é pela ilegalidade do processo é pela incompetência é pelo dolo então se custar mais 100 200 1 bilhão 2 bilhões de reais o que custar esta empresa tem que ser responsável e aqui eu quero tratar do decreto porque as vezes a gente olha no decreto do ponto de vista retórico e olha apenas do conteúdo parcial e está dizendo naquela condição e coloca e impõe uma condição para que ele valha então ele não ele não abre nenhuma janela para eventualmente a empresa se defender como desastre natural mas isso não significa que eu estou de acordo com o decreto porque eu tenho eu defendo é que os recursos para sustentar os prejuízos daquelas pessoas que foram diretamente afetadas não podem sair das suas reservas financeiras é isso que eu defendo não é o problema do conteúdo da natureza retórica é do mérito em si e nesse sentido os recursos eventualmente não são tão significativos ou por mais significativos que sejam eles não podem ser extraídos da poupança dos trabalhadores eles tem que sair dos recursos financeiros agora nesse primeiro momento entendo que o estado pode fazer isto os governos tanto o governo federal quanto o governo do estado os ministérios podem ajudar e disponibilizar os recursos necessários para que essas pessoas tenham moradia digna ou tenham um lugar para um lar para acolher ter alimentação ter condições de cuidar da educação da saúde todos eles mas o ressarcimento não se faz nem privadamente e nem através do estado nesse primeiro momento sim por um ato de cuidado e de compromisso com a sociedade então eu quero deixar registrado essas considerações e mais ainda defender que terminado esse processo aqui ou a gente forma uma comissão especial para tratar do assunto não só a comissão de fiscalização e controle mas a gente poderia compor uma comissão de deputados para acompanhar todas as ações até a sua finalização em relação a esse processo a esse desastre e eu termino Sarney eu acho que tem uma questão muito relevante nós temos em Minas Gerais mais de 783 barragens das barragens que estavam na situação de risco e parece que essa não estava entre as mais perigosas então esta é uma situação extremamente grave que impõe ações do IBAMA do DNPM dos órgãos de controle do IEF de todos os órgãos de controle uma atuação imediata imediata não é possível que a gente diga e que a gente afirme que a gente tem como conceito que o processo de mineração é um processo que gera desenvolvimento e nem as empresas nem as instituições que fazem controle de fiscalização elas tem recursos qual é esse paradoxo? desenvolvimento para quem? concentração de dinheiro para quem? a riqueza é para concentrar a riqueza de todos nas mãos de poucos e a riqueza de poucos vai ajudar todos nós? certamente não então nós não podemos admitir que a gente viva numa situação de carência de insuficiência dos órgãos de controle do Estado para controlar uma das maiores riquezas desse Estado que estão cada vez mais concentradas e concentradas dessa forma mais ameaçando os interesses do povo do que beneficiando a comunidade obrigado deputado eu defendo Sarney portanto que a gente forme uma comissão especial nós vamos pronunciar sobre isso depois a sugestão muito bem aceita obrigado deputado Tato deputado Sarney queria parabenizar até por essa audiência pública e primeiro me solidarizar com o povo de Minas de Espírito Santo eu não vou me estender muito aqui na fala mas queria reforçar essa proposta de que fruto dessas três comissões que propôs audiência pública e mais da comissão externa deputado Sarney Filho a dimensão a dimensão desse desastre ela faz com que não sei se há uma novidade nesta casa mas faz o que é necessário ter uma comissão própria dos parlamentares de forma permanente para acompanhar até o desenrolar desse processo todo de tal forma que aquilo que a gente está afirmando e faz concretize de que a responsabilidade da Samar seja de fato concretizado e não aconteça aquilo que aconteceu por exemplo do Cataguases que foi citado o exemplo de que a multa é uma coisa e depois ela que é de via de regra o que acontece em muitos casos estou falando isso porque com o tempo com o tempo a hora que você coloca essa multa entra vários outros interesses no processo e aí a gente não consegue acompanhar e depois cai no esquecimento da população cai no esquecimento inclusive daqui do parlamento e a gente não sabe como é que depois depois só volta à tona esses casos quando tem outro quando tem outro acidente também queria reforçar aqui a necessidade então da gente começar do zero a discussão do marco do marco de mineração do código de mineração o relatório que está em análise nessa casa aqui ele é muito mais flexível do que a legislação que está hoje aí e que a gente não consegue fazer com que se cumpra direito aquilo que já está colocado na legislação então na verdade o relatório que está colocado hoje nesta casa ele vai oficializar essa flexibilização ou mais na verdade legalizar esse mau acompanhamento que está sendo realizado hoje daquilo que a legislação acontece então isso nós precisamos ter o carinho e tomar o cuidado nesse aspecto o outro aspecto é de trata a mineração não como um patrimônio dos brasileiros então foi dito aqui pelo prefeito próprio diretor presidente do sindicato também coloca a importância econômica que tem a mineração para o Brasil a importância do ponto de vista de geração de emprego mas não pode ser feito de qualquer forma tanto é que a todo momento nesta casa todo momento nesta casa seja quando se discute mineração ou seja quando se discute qualquer outra área qualquer outra coisa que tem impacto para os mais pobres para indígenas para a população tradicional as propostas que vem e acabam tendo condições de andamento dentro da casa pela composição dessa casa são aquelas propostas que fragilizam cada vez mais os direitos dessas populações e via de regra quando tem um acidente desse quem é que sofre? são os mais pobres que sofrem são os mais pobres e são os mais pobres que também estão sendo ameaçados de ocupar suas terras seja pela grande agricultura pelo agronegócio ou seja pela mineração então nós precisamos então nessa casa então reforçar essa comissão para ter um carinho para que essas coisas não ocorram mais e que a gente possa resguardar os recursos para a população brasileira e ao mesmo tempo assegurar vida e diversa como é a sociedade brasileira obrigado obrigado deputado Nilson Tato vamos falar agora vamos passar a palavra agora ao deputado Paulo Foleto presidente muito já foi comentado pelos nossos companheiros deputados pela mesa muito bem composta de alta qualidade eu vou ser muito breve o valor econômico da semana passada para os nossos colegas aqui trouxe que a Ramarco teve nove bilhões de duco ano passado nove bilhões de duco ano passado eu acredito que a recuperação total do Vale do Rio Doce a recuperação do dano a recuperação total do Vale do Rio Doce tem que incluir inclusive e o governador Paulo Artung já entregou a presidente Dilma um projeto do Instituto Terra que é fundeado lá em Aimorés mas tem a visão do Vale inteiro ele foi planejado para o Vale inteiro para começar lá nas nascentes enfim e eu sou assim eu fico triste porque ninguém deu um diagnóstico do problema o que aconteceu o próprio Carlos Henrique que é do Comitê Brasileiro de Barraia disse que não sabe o que aconteceu em outras duas eu não vi também o Ronaldo que é do sindicato que é do trabalhador que entende da coisa dizer olha o problema foi aqui a falha técnica foi aqui porque se nós não tivermos uma conclusão técnico-científica nós não poderemos nos proteger de outras barragens não é da situação que o Walter falou lá não sela, selinha que já está comprometido que pode acontecer que estão cuidando mas outras nós temos que aprender com o azar o azar ou a irresponsabilidade enfim já tem um condenado nessa história a empresa não tem outro jeito ela que é responsável pelo empreendimento ela que é responsável pela fiscalização de pagar a vigilância alguma coisa aconteceu quem foi o técnico responsável mas acho assim nós precisamos de ter na parte de vocês que são tecnicamente competentes ajuda para inclusive presidente incluir no código minerário alguma coisa que já existe na lei de barragens do Brasil mas o código agora precisa ser revisto um código que está na gaveta ainda a gente não avançou que bom que dá tempo de rever e incluir ok eu só queria complementar com isso mas ó a Samarco teve lucro de 9 bilhões pelo valor econômico da semana passada do ano passado obrigado pela ordem Eduardo Bolsonaro não está presente Adinho Beis também não está deputado Glauber presidente convidados deputados deputadas todas e todos eu vou ser bastante objetivo mas eu quero aqui ter oportunidade de aproveitar a fala inclusive de alguns colegas mas com a clareza de que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer para que em momento nenhum pareça que a minha fala retira a responsabilidade das empresas para que os danos causados possam ser efetivamente ter a empresa como responsável por para que a gente não tenha aqui uma terceirização das responsabilidades o decreto presidencial que faz a liberação do fundo de garantia e é claro que a gente tem que ter as explicações da presidência da república pela motivação de fazê-los mas ela não pode e não será considerado pelo judiciário eu tenho a certeza disso em momento nenhum um álibi a responsabilização que as empresas têm dito isso para que isso fique bastante claro eu quero sim dizer que existe uma responsabilidade dessa casa uma responsabilidade do governo federal em relação a percepção de risco no Brasil e se a gente não tem percepção de risco como um todo as empresas também claramente não assumem esse papel a partir do momento em que cada representante público não assume a sua própria responsabilidade objetivamente do que que eu estou falando no ano de 2011 o Brasil viveu a sua maior tragédia climática a maior tragédia climática da sua história eu repito para que não haja qualquer tipo de deturpação em relação ao atual episódio que foi a da região serrana do Rio de Janeiro onde morreram mais de mil pessoas naquela época foi formada uma comissão especial e essa comissão especial apresentou um relatório que entre outras coisas teve a oportunidade de apresentar uma legislação sobre redução de risco de desastres com 51 artigos no ano de 2012 o governo federal apresenta uma proposta mais especificamente uma medida provisória de seis artigos exatamente para responder aos desastres ocorridos no Rio de Janeiro deputado Folheto logo depois uma outra medida onde o deputado Folheto no próximo ano teve também oportunidade de ser relator da medida provisória do governo que tinham seis artigos eu fui o relator da lei de dois mil seiscentos e oito foram aprovados de 51 artigos apresentados no substitutivo 31 artigos dos 31 artigos aprovados até hoje no ano de 2015 e a gente contou aqui com apoio que não pode ser mensurado da consultoria da casa e eu queria aqui ressaltar o trabalho de Roseli que foi fundamental para que essa medida fosse aprovada passados 2012 2013 2014 e 2015 até hoje não houve a regulamentação da lei dois mil seiscentos e oito pelo executivo e eu queria falar isso para o general Adriano secretário nacional de defesa civil que passou por aqui hoje e não foi regulamentado então fala não tinha tido a oportunidade de vê-lo já quero me dirigir ao próprio secretário para dizer que essa não regulamentação aconteceu inclusive sobre os artigos que foram mandados originalmente na medida provisória do próprio governo inclusive os artigos que diziam que deveria ser criado um cadastro nacional de municípios vulneráveis repito 2012 2013 2014 e 2015 com regulamentação que ainda não aconteceu presidente Sarney qual é a relevância dessa discussão na discussão dessa matéria no dia de hoje para mim é total por quê porque nesse momento estamos todos mobilizados todos preocupados com o código de mineração todos preocupados exatamente com a legislação que pode ou deve ser modificada no que diz respeito às barragens só que daqui a pouco não estaremos todos mobilizados da mesma forma e não adianta a gente ter um profundo esforço de mobilização quando o desastre acontece como aconteceu em Minas Gerais e no Espírito Santo se não houver posteriormente a isso um trabalho contínuo de percepção de risco de desastre e com uma legislação que seja efetivamente preventiva para encerrar já chego ao final já me preocupando com os próximos desastres que porventura venham a acontecer eu queria dizer que a gente tem que estudar o que aconteceu mas a gente também não pode deixar de estudar as causas e o que pode tornar inclusive essas causas ainda mais difíceis de serem administradas a gente vai continuar apoiando a agenda Brasil do presidente do Senado Renan Calheiros com o senador Romero Juca que quer flexibilizar o processo de licenciamento ambiental porque hoje a gente dizer que medidas devem ser adotadas como resposta é claro que é positivo todo mundo quer responder nós também queremos agora quando essa mobilização não tiver como está hoje as medidas que vem sendo articuladas ao longo dos anos vão ter a mesma sensibilidade por parte do parlamento que a gente possa manter essa mobilização de maneira permanente e que a redução de risco de desastre não esteja sempre relacionada a resposta a agir depois que o desastre aconteceu mudar essa prática no Brasil para uma cultura que seja realmente preventiva exige uma ação responsável mas mais do que isso exige uma regulamentação e uma mobilização contra aquelas também que são as causas do desastre não posso deixar de dizer e aí sim já encerro que não é o caso especificamente do que aconteceu em Minas Gerais porque não estamos tratando de um desastre climático mas que essa mesma casa a Câmara dos Deputados quando votou as modificações que votou em relação ao Código Florestal favoreceu a ocorrência cada vez maior de desastres no nosso país eu quero só analisar a resposta tudo bem mas eu não posso por dever de consciência analisar a resposta sem fazer uma análise de causa estamos todos mobilizados mas que essa mobilização seja permanente e que ela não venha cheia que ela não venha impregnada de uma resposta única e exclusivamente para que a gente possa nos nossos estados de origem ter a possibilidade de nesse momento demonstrar trabalho serviço mas que a gente possa ter uma ação que seja efetivamente estrutural o código de mineração do jeito que está discutido na Câmara não dá a votação de matérias da Agenda Brasil que flexibilizam o licenciamento ambiental não dá continuar sem que a gente tenha por parte da Casa Civil da Secretaria Nacional de Defesa Civil a regulamentação das leis relacionadas a risco de desastre não dá porque fazer isso vai ser trabalhar efetivamente sobre a resposta sem pensar e agir sobre as causas da ocorrência de desastres no nosso país obrigado obrigado deputado vamos passar agora pela ordem pastor Franklin Bonifácio Andrade está aí obrigado 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 Obrigado.